Vambora! Lula! Presidente da República. Bolsonaro! Um homem que mostrou que se gerenciar coisa pública com honestidade rende muito o dinheiro público. Gladysson Cameli! Um amigo, um amigo. Eu acho que um grande líder político a prova maior dessa reeleição dele com 56% dos votos. Petacão! Meu amigo, continuo amigo do meu amigo Petacão, senador Petacão. Marcos Alexandre! Gosto até do Marcos Alexandre, não tenho o que falar do Marcos Alexandre, entendeu? Apenas ele sempre esteve aí do lado da esquerda. Um livro, prefeito! Rapaz, eu acho que tem diversos livros que a gente gosta e tal, mas eu estava me lembrando outro dia, porque outro dia aqui você me perguntou de um livro, e eu esqueci de um livro que eu li quando era criança ainda, do Júlio Werner, Viaja ao Planeta dos Macacos. Uma vizinha minha lá, posso falar só um pouquinho? Porque eu acho que isso é legal. Quando eu era criança, é claro, eu era muito pobre, a gente trabalhava em Boia Fria, e uma vizinha que morava em frente, a esposa de um dentista, ela era professora, ela tinha uma coleção grande lá do Júlio Werner, entendeu? Que contava todas as histórias. E eu li esse Volta ao Mundo em 80 dias, li O Planeta dos Macacos, li Viaja ao Fundo do Mar, tudo de Júlio Werner. E você sabe que o Júlio Werner foi uma pessoa que viu a frente da época dele, a viagem à Lua, entendeu? Então, naquela época já, lá nos anos de 1800, 1900 e pouco, 1800 e pouco, era o Júlio Werner, que ele escreveu isso tudo, essas obras, ele já previu que o homem ia para a Lua, a questão de fundo do mar, uma série de coisas ele previu na época. A Viaja ao Mundo em 80 dias, por exemplo, também é outra, uma previsão futurística que só... Então, eu acho que o Júlio Werner, eu gostava muito de ler Júlio Werner na época. Um autor? Rapaz, eu acho que o Júlio Werner mesmo, escreveu boas coisas e que serviu de início para a revolução mundial da tecnologia, do desenvolvimento, eu acho que ele foi um precursor disso. Uma qualidade sua? Eu? Não sei se é qualidade, quem quer, mas gosto da verdade. Um defeito seu? Defeito meu? Ah, não, de repente, responder em cima da bucha. Talvez seja um defeito que muita gente diz, ó, político não pode, tem que engolir e tal, e de repente, eu respondo em cima da bucha. Uma coisa...